E aí guardiões, beleza? Alex aqui. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um evento de Crisol que vai rolar agora na próxima terça, junto com algumas notícias que acabamos descobrindo ao longo da semana. Algumas não tão boas assim. Então bora lá. Antes que vocês se perguntem, os vídeos que estão rolando aí no fundo são o trailer do próprio evento do Crisol e também parte de uma live stream de Destiny, onde tivemos uma prévia dos modos Fissura e Caos com as novas subclasses. Nessa live stream tá bem bacana, recomendo vocês assistirem. Foi lá no estúdio da Red Bull e Esports e contava com vários streamers e youtubers que manjam bastante de Crisol. Como por exemplo, Flamesword, Triple Rack, o próprio Dato, M-Test, KJ Rove e etc. Então tá bem bacana. Vou deixar aí os links do trailer do evento e da live stream aqui na descrição. Agora então, sobre o evento de Crisol e as novidades. Como alguns de vocês devem saber, agora nessa terça-feira chega a atualização 2.0, que finalmente dá entrada no ano 2 de Destiny. Junto com o 2.0 vai rolar um evento de prévio do Crisol. Do dia 8 de setembro até dia 14, nesse evento, vão estar liberados os novos mapos de Crisol da expansão Redes Possuídos. Tanto pra quem comprou ou pra quem também não comprou a expansão. São 8 mapas aí se tu joga no Playstation ou 7 se tu joga no lado Xbox. Nessa prévia também vão ter dois dos novos modos de Crisol, Fissura e Caos. Alguns de vocês já devem saber que no 2.0 vai rolar o rebalanceamento de armas. Então vai ser uma boa semana aí pra gente jogar um Crisol. Junto com o 2.0 vão ter algumas novidades na torre e a introdução do novo sistema de nível e luz. Mas isso eu abordo melhor na terça-feira. Durante a semana também nós soubemos que ao longo dessa semana do evento de Crisol, não vão ter os assaltos do ano 3, o assalto heroico semanal, nem as atividades diárias, como a missão heroica diária. Mas depois, no dia 15, quando chegar a expansão, essas atividades vão voltar. Porém tivemos uma triste notícia que os desafios de Osiris vão entrar em ato. E não tem previsão por enquanto pra voltar. Mas é claro que vai voltar, já que Osiris é um modo que a comunidade de Destiny em geral curte bastante. E já confirmaram também que vão ter contratos pra Osiris, etc. Então se tu curte Osiris, joga agora nesse fim de semana e aproveita, porque não sabemos exatamente quando ele voltará. Mas espere e acredito que será em breve. Basicamente então é isso, Guardiões. Só queria falar pra vocês sobre esse evento de Crisol que vai rolar aí. Eu vou trazer bastante vídeo sobre ele, sobre os novos modos, os novos mapas. E também sobre como que o rebalanceamento afetou o Crisol em geral. Já que muitas das armas que agora dominam o Crisol não vão ser tão boas assim. E outras que tu deixava de lado, podem ser que voltem com força. Então é isso. Se tu gostou do vídeo, deixa que eu gostei esperto. Inscreva-se no canal para mais DASH. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, Guardiões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho